Música Crianças, jovens, livros, contação de histórias, poemas e diversão. Essas atividades fazem parte da semana do livro da Turma do Wiki. Essas ações são feitas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e dos acompanhantes que vêm para o Hospital Universitário para tratamento oncológico. O Centro de Convivência também funciona como ambulatório de consultório dos médicos de hemato-oncologia. Então os médicos marcam a consulta para as crianças, então cada dia tem crianças que vêm para o consultório médico. Em vez de ser dentro do hospital, onde é cheio de gente e frio, sem nada atrativo, eles vêm para cá e ficam aguardando essa consulta médica. O Simon tem três anos e vem lá de Eceguá, no sudoeste do estado, todo mês para consultar no Hospital Universitário. Aqui é muito bom por causa que tem bastante atração, né? E aí pega e influi mais eles a virem para a consulta, não é uma rotina assim, né? Fica melhor, eles sabem que vêm para fazer químio, só que para eles tendo um brinquedo, alguma coisa, influi mais. Mas não são somente crianças que passam por esse espaço de convivência, como é o caso do Matheus, que tem 19 anos. Eu não consigo ver o tratamento sem o Ike, sabe? Faz parte, desde o início, é a parte que nos acolhe, então eu acho muito importante. Vem aqui descontrair um pouco, sabe? Antes da consulta, antes de fazer a químio. Então eu acho muito importante mesmo todo esse trabalho aqui que eles fazem para acolher a gente, para a gente se sentir melhor durante o tratamento. A Semana do Livro, da Turma do Ike, está na sua sétima edição e conta com a organização da mentora da feira, Lourdes Dallacosta. Eu costumo dizer para as pessoas, né? O livro, o livro, ele, como diz Mário Quintana, o livro, se ele não for manuseado, se ele não for aberto, se ele não for trabalhado, ele não muda ninguém. Neste ano, a homenageada é Irene Fernandes dos Santos, escritora que faz parte da Casa do Poeta de Santa Maria e está lançando no evento o seu livro, Do Tempo e da Vida. Olha, para mim foi, assim, surpresa e emoção, porque eu não estava nem esperando quando a Lourdes me avisou. E emoção, porque eu acho, assim, um trabalho maravilhoso esse que se desenvolve aqui, desde os tempos que eu estava na universidade, faz quase quatro anos que eu me aposentei, e é um dos espaços, assim, que tem dentro da universidade, por iniciativa de algumas pessoas, e hoje, assim, se torna um projeto, eu acho que de dimensão, eu acredito que até internacional. A Semana do Livro, da Turma do I, que integra uma série de atividades promovidas durante o ano. O lema por aqui é que a alegria e a leveza ajudem a superar os momentos difíceis do tratamento.